Fala galera da Amorim, Saibem Info, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para resolver mais um problema de DLL Dessa vez o erro DXGI Pode estar acontecendo aí no seu jogo, no seu programa E nós iremos resolver agora Primeiro eu peço para você se inscrever no meu canal, curta, comenta, compartilha E vamos para o que interessa gente Bom, então primeiramente, a primeira forma de resolver esse problema É você simplesmente colocar no Google A primeira forma, mais simples E colocar DirectX Você vai nesse primeiro link da Microsoft Vai instalar aqui esse DirectX E ele também tem, ele consegue resolver esse problema No DXGI Então você instala ele aí, bota em baixar Instala no seu computador, reinicia E vê se o procedimento deu certo, beleza galera? A segunda forma de você tentar resolver esse problema É você, tocando aqui no Google Você digita DX Que é uma DLL e ele sai DI.dll Você vai nesse programazinho aqui que eu vou deixar aí no comentário Que é o DLL Filos, beleza? Vai clicar aqui nele Vai olhar aí para ver qual é o seu sistema operacional Se é 64 ou se é 32 bits E aí depois do seu sistema operacional você vai baixar Se o seu for 32 bits Você vai vir aqui e vai baixar o de 32 bits Vai apertar aqui em baixar Quando você gente baixar o de 32 bits O que é que você faz? Vamos supor que eu baixei aqui Baixei o 32 bits Aí você vai lá No local onde é que tá Pode ver que é sempre gente Ele vem em rave Quando você baixa desse DLL Filos Ele vem em rave Aí você clica com direito Extrair Aí vai ter aqui a pasta DXGI Aí você vai copiar Computador Descolocar o C Windows E vai vir na pasta System 32 Beleza? Vai colar aqui Vai reiniciar o computador E ver se deu certo Se caso o seu sistema operacional For de 64 bits Aí você vai baixar ADLL Em formato de 64 bits Beleza? Vai aqui baixar E acredito que se você estiver Utilizando o Windows 10 Você tá com o de 64 bits Aí você vai vir aqui Na de 64 bits Vai baixar É bem rapidinho Como vocês podem ver Pronto Baixou Você vai extrair Beleza? Da mesma forma que eu fiz com o outro E aí o que que acontece? Você vai copiar Vai no disco local C Windows E vai colocar nas duas Viu? Você coloca na System32 E coloca na SWSWO64 Você vai colocar nessas duas pastas É copiar Colar nessas duas pastas Vai reiniciar o computador E ver se o procedimento Deu certo Bom gente E a terceira forma E última É você vir aqui Iniciar Você digita CMD Que é o pronto de comando Com o direito Executa como administrador Vamos aqui Executar como administrador Pronto de comando Pronto Chegou aqui gente Você vai abrir aqui o bloco Vai colocar o primeiro comando SFCScanon Copia e cola E ele vai Fazer a varredura no seu computador Até chegar em 100% Quando chegar em 100% Gente Aí você digita esse segundo comando aqui Vou deixar aí na descrição Vai copiar Vai colar E vai enrolar o mesmo procedimento Ele vai ficar Na porcentagem Até chegar em 100% Quando chegar em 100% Aí você faz esse mesmo procedimento Colocando o terceiro comando Que é isso aqui Pronto Chegou em 100% Os três Você aperta exit Aí inicia o seu computador E vê se o procedimento Deu certo Então é isso aí galera Eu espero que tenha dado certo Vou deixar tudo aí na descrição Se deu certo Comenta aí Curta Compartilha esse vídeo Para que a gente possa ajudar mais pessoas E é isso aí gente Vou ficando por aqui Um saiba abraço E até o próximo vídeo galera Valeu